A caixa, a caixa A caixa A caixa A caixa A caixa Não tem Não tem Não tem Não tem Ó, vamos só pegar as cargas aí em cima Pede pra ele Pede pra ele Meu Deus, meu amigo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma, tá tranquilo Amigo Amigo Eu te levo Amigo Amigo Só pra fazer uma ronda Agora sim Vai que ele tem algum parceiro Mas eles tem, eles nunca pensam Ó, não vou poder levar agora Eu levo pra você Tchau Tchau